Olá, meu nome é Beatriz e eu gostaria de saber, eu tenho um canal no YouTube que eu falo só de livros, porque tu perdi. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje estou aqui para trazer um conteúdo incrível, eu estou muito feliz, muito orgulhosa, muito animada para mostrar para vocês. Então hoje a gente vai conversar sobre Bom Dia, Verônica, o livro versus a série, o novo lançamento da Netflix, que vai lançar dia 1º de outubro de 2020. E eu estou muito animada a contar para vocês isso, porque eu entrevistei os atores e os escritores. A Netflix tentou em contato comigo para assistir a série antes de todo mundo que eu já assisti faz alguns dias, e entrevistar os atores dessa série e os dois escritores, que é o Rafael Montes e a Ilana Cazói. Então vamos conversar um pouco mais sobre esse livro aqui, a série, contar tudo para vocês. Então agora eu posso falar, eu não estou mais sobre Embargo, eu tive que assinar o Embargo com a Netflix e eu não poderia comentar nada, nada, e nem tirar foto de nada, nem postar nada. Então agora eu posso, o Embargo está definitivamente saído, eu posso falar agora para vocês o que eu achei da série e do livro. Vamos comparar o livro com a série, o que mudou, o que continua igual, o que você pode esperar quando você for assistir essa série. Vem comigo e ainda com falas dos próprios atores e dos escritores. Esse conteúdo provavelmente você só vai ver aqui. Então querido, já deixa o seu like aí, ok? E o comentário também para ajudar no engajamento. Então é isso, muito obrigada já por você já estar aqui assistindo esse vídeo, então tá, vamos lá. Então assim, antes de começar eu gostaria de pedir para você me seguir no Instagram, eu tenho uma loja de papelaria que eu estou vendendo meu plano de 2021, que eu fiz lá e tal, pelo terceiro ano consecutivo. Então eu vou deixar aqui lá na descrição para você lá dar uma olhadinha, beleza? Eu li esse livro aqui faz uns três anos atrás, quando a gente recebeu os livros da editora, lembro que até veio com essa caixinha escrito Bom Dia Beatriz. Esse livro aqui, ele foi publicado pela primeira vez com pseudônimo da Andrea Kilmore. A Andrea Kilmore foi um mistério, uma coisa assim que aqui atrás do livro a gente, até a editora falava que nem ela sabia quem que era a Andrea Kilmore. Falava que a Andrea Kilmore era uma mulher que tinha pleno conhecimento sobre as maldades humanas e as coisas assim. Que ela era uma mulher que tinha visto muita curiosidade e que sabia um pouco das coisas e usou esse livro aqui para expurgar todas as coisas que ela tinha visto e tal. Então a gente não sabia se era uma história ficcional, o que tinha ali. Depois de muito tempo foi descoberto que era o Rafael Montes e a Ilana Cazói. A Ilana Cazói é reconhecida pelo seu trabalho de estudo sobre serial killers brasileiro. Então ela já tem vários livros publicados focado no serial killer brasileiro. E aqui a gente vai encontrar um serial killer também. Então aí tem essa pegada aí da Ilana Cazói. E também pelo Rafael Montes. Rafael Montes é um escritor de terror brasileiro. Já publicou vários livros. Eu mesma com esse aqui, eu já li três dele. E ele tem a característica de escrever esses livros bem mais pesados, trazer essas temáticas muito pesadas. Eu brinco que o Pinterest do Rafael Montes é a Deep Web, onde ele vai lá encontrar as coisas mais sádicas. E ele traz realmente o que tem mais de cruel na humanidade, o que tem mais de cruel no ser humano. Então ele traz crimes bizarros, atitudes, coisas bem... Bem assim que você vai sentir muito incomodado, porque é muito pesado, é muito bizarro. Em 2020 a Netflix pegou os direitos a gente a produzir essa série, que vocês vão poder assistir em breve. A série tem oito episódios. E assim, gente do céu, o que que é essa série, sabe? O que que foi esses atores? Meu Deus, tá, vamos começar a falar. Quando eu comecei a ler o livro, uma coisa que me chamou muita atenção foi que era muito pesado. Aqui no livro a gente... Aqui a frase que a gente tem na capa, impressa na capa, é a seguinte. Você nunca imaginou que algo tão cruel pudesse ser real. E realmente, quando você vai ler algum livro de terror ou alguma coisa assim, essas frases, essas chamadas de efeito, você acha que é balela. Mas gente, quando você for ler o livro, realmente, a série da Netflix é pra maior de 18 anos. Então é uma série mais adulta, você tem que estar bem preparado, assim, porque trabalha com elementos, assim, muito pesados. Elementos, assim, que podem dar gatilhos pra muita gente, principalmente violência contra a mulher. Então quando eu li esse livro lá, três anos atrás, eu lembro que me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha parado pra pensar, realmente, numa história de terror com crueldade humana no Brasil. Isso me deixou muito mais amedrontada, porque a gente lê coisas que acontecem, tipo, ah, na Suécia, não sei o quê, onde tem um crime cada cinco anos, sabe? Quando a gente encara esse livro aqui brasileiro, essa história brasileira, a gente encara vários outros dilemas que a gente como brasileiro também enfrenta. Então a corrupção policial, corrupção da política e coisas assim, aquelas artimanhas, além das pessoas que podem fazer coisas muito cruéis. Então a gente tem aquelas coisas, aquelas brechas, onde a gente sabe que será que a gente vai ser seguro, será que o bandido vai ser pego no final, o que será que vai acontecer? Então eu acho que isso foi uma das características que quando eu li o livro trouxe muito isso, e eu também senti muito isso na série. A série a gente já começa com umas cenas muito, muito pesadas. Então se você não sabe, já tá na sinopse, a Verônica, ela é uma secretária de polícia, na série ela é uma escrivã, e ela trabalha ali nesse departamento de polícia de homicídios de São Paulo. Então em determinado dia, uma mulher vai denunciar um caso de extorsão. Então ela vai denunciar que teve um cara que abusou dela e que realmente roubou as coisas dela, e assim, ela tava muito, muito destruída assim, sabe? Então ela vai denunciar esse cara, e acontece que o delegado meio que não leva nada. Fala, meu, como que a gente vai acreditar nessa mulher? A gente nem sabe, ela pode estar inventando. E acontece que em determinado momento essa mulher acaba cometendo suicídio. Então ela se mata ali, acontece isso no livro e na série, de modos diferentes, mas assim, com o mesmo peso simbólico ali nos dois. E aí a Verônica, que ali acompanha isso, realmente é como se ela estivesse acordando. E ela sempre foi uma mulher que quis investigar, ela sempre foi uma mulher assim, que tem sede de justiça, que quer realmente prender os caras maus, que quer fazer a coisa certa, que quer proteger as pessoas. Então a partir desse acontecimento muito traumático, ela vai passar a investigar a história dessa mulher que cometeu suicídio no departamento de polícia, e que ninguém mais tá nem aí, sabe? E assim, essa é uma história que tem duas linhas. Tem a linha da Verônica e tem a linha da Janete. E mesmo já que a gente encontra a Verônica ali, trabalhando com essa mulher, a Marta Campos, que tentou denunciar ali, e a Verônica vai tentar investigar a história da Marta Campos, a gente tem em paralelo a história da Janete. Janete é uma mulher que mora em São Paulo, e ela é casada com um PM da polícia. Ele não é normal, e ela não tá vivendo uma vida normal, nem saudável, nem boa. E assim, esse cara é muito abusivo, ele é esquisito, e ele força ela a cometer umas coisas muito, muito cruéis e bizarras. A gente tem assim, na série, tem uma adaptação, né? Uma adaptação da tela pra série. Até que o Rafael Muntes meio que falou... Uma frase que eu usei e eu repetia muito na nossa sala de roteiro, é que adaptar é atrair por amor. Ou seja, você tem que fazer mudanças para manter a essência, né? Então, foram vários os cuidados, desde personagens novos que entraram na história, a decisão, por exemplo, de fazer em oito episódios. Vamos fazer oito episódios, e aí quais são as viradas? Que novas trilhas entram nessa história da série para suprir o que a gente precisa para preencher oito episódios e não ficar uma série que a gente tem buracos? Não, é uma série que a cada dez minutos você tem uma virada, acontece alguma coisa, você está ali engajado o tempo inteiro. É diferente o livro e o Rafa, a gente tem um domínio total e completo. E o audiovisual é uma obra muito coletiva. Ela tem várias etapas e tem várias contribuições. E que bom que a gente adorou todas, e isso tem um resultado incrível, mas cada um trouxe a sua criatividade. Eu, quando escrevi o livro, nunca pensei como é que Jeanette se veste. Nunca imaginei que ela ia usar esmalte azul. O Rafa sempre conta, numa conversa com a Camila, que ela falou, eu acho que a Jeanette fuma. Apesar de eu fumar, a gente nunca pensou. Quando você vai ler o livro, o livro está em primeira pessoa, então você está vendo o que a personagem está sentindo. Agora na série é diferente, como você vai saber o que está dentro da cabeça da Jeanette? A Netflix trouxe atores incríveis, que você vai ficar vidrado e que eles vão passar o sentimento. Então, enquanto a Verônica é interpretada pela Tainá Miller, a Jeanette é interpretada pela Camila Morgado, e o Brandão é interpretado pelo Eduardo Moscovitch. Atores assim que a gente cresceu, veram a televisão e eu fiquei surtada quando fui interpretar isso, não entendeu? Mas então, eu fiquei muito impressionada com a atuação, principalmente do Brandão, do Eduardo e da Camila. Eles têm uma interação ali do Brandão e da Jeanette, que gente, você fica vidrado. Porque existe um abuso, existe uma história de abuso. Então, assim, essa mulher é uma mulher que está sofrendo violência doméstica, está sofrendo abuso dentro de casa. E assim, não é aqueles abusos, às vezes, que ele já não chega metendo cacete em cima dela. São pequenas ações, pequenas coisas que ele vai amedrontando, que ele vai cercando ela, que ela vai ficando amedrontada, que tem aquela tensão psicológica, aquele terror psicológico que ele vai criando nela, e a gente sente. Porque a gente dá pra ver no olho, assim, aquele olhão lindo da Camila, a gente sente o que a personagem está sentindo, a gente sente o que a Jeanette está sentindo. E eu achei muito, muito incrível a nova personalidade que eles deram pra Jeanette na série. No livro, a gente tem, em primeira pessoa, a Jeanette ali contando. Eu achei muito interessante que os próprios roteiristas da série pediram pra Camila não ler o livro Bom Dia, Verônica, enquanto a Taina Miller, que interpretou a Verônica, leu o livro e tal. Então, a gente tem aqui dois atores que não leram o livro, porque realmente foram personagens adaptados para a série. Toda a carga mais que eles trouxeram pra série. Gente, realmente, eu acho que eu gostei mais da Jeanette na série do que da Jeanette no livro. Beatriz, não foi agradável, né? A gente tem que falar a verdade. É um tema muito difícil de falar e urgente e necessário. Eu sofri, assim, porque estar no papel de vítima é difícil, não tem como. É claro que a gente não leva o personagem pra casa, mas fazendo uma série, tendo que dar conta do dia inteiro de gravação, que é muito puxado. A gente tinha muitas cenas pra serem realizadas durante o dia. Eram todas cenas, assim, bem psicologicamente falando, muito cheia de altos e baixos. A gente tinha que ter um nível emocional muito envolvido naquela cena. Então, era complicado pra gente, porque é um set inteiro, muita gente, a gente precisando ter concentração e, ao mesmo tempo, tendo que trabalhar porque um set é assim, é assim que não tem outro jeito. Então, assim, era difícil pra gente realizar, mas a gente sabia que ia ser assim. A gente tá falando de temas muito complicados, de personagens que são difíceis, como eu te falei. No final das contas, a gente acaba sendo um pouco o instrumento da contação dessa história. E que é importante que a gente conte, que a gente fale sobre, e que a gente chegue mais perto do crível possível. Deixa eu te falar uma coisa, Beatriz. Eu acho que a minha expectativa, falando do meu lugar, se a gente conseguir atingir uma camada de homens que sejam mais sensíveis e atentos a isso, é que esses homens também comecem a ser mais ativos na denúncia, sabe? Nas interferências. Aquele velho ditado lá de briga de marido e mulher, você não mete a colher. Se você, por acaso, ouve repetidamente algum apartamento seu, vizinho, que acontece repetidamente essas coisas, que você tem que denunciar. E eu acho que é. Para o homem que não entende direito que existe um machismo já na gente, implícito, cultural, que a gente fique atento a isso. Não que isso seja tão explícito e irracional, mas que a gente comece a ficar atento no nosso comportamento também. Para que a gente também comece a fazer essas beiradas diminuírem, né? E eu realmente achei muito interessante, porque tem cenas muito pesadas, assim. Que apesar de não ser uma violência, uma violência tão explícita, assim, tapa na cara e tiro, bomba, porradaria, existe uma violência psicológica. E é muito bem trabalhado. Isso na série você sente ali o que os personagens estão sentindo. Às vezes tem umas cenas, assim, que você fica, assim, tenso demais por causa desse peso dessas cenas. E eu achei muito interessante, porque apesar da série ser maior para o 18, ela não é aquele tipo de série, tipo Game of Thrones, onde você vê sangue jorrando a todo momento, aquela coisa bizarra, existe muito mais essa tensão psicológica, esse terror psicológico, essa pauta muito tensa de corrupção, esses assuntos pesados. Então, assim, existe cena de brutalidade, mas não tem sangue espirrando na tela, nem gente muito pelada, nem nada disso. Então eu achei muito interessante isso, porque eles trouxeram a carga do livro, mas mesmo assim não extrapolaram no gordo, não extrapolaram no exagero, sabe? Eu achei muito interessante, porque realmente ficou equilibrado. E a Netflix, claro, que traz a profissionalidade deles de cena. Então, cenas extremamente bem filmadas, os cenários muito incríveis. Eu achei muito legal, porque assisti uma série da Netflix, com toda a característica visual de séries, de Netflix, séries, assim, hollywoodianas, com cenários brasileiros, com personagens brasileiros, com figurinos brasileiros, com locais de São Paulo, onde às vezes tem aquelas... aquelas cenas que mostram São Paulo. Eu achei muito incrível, eu achei muito legal. E eu achei interessante que tem uma cena, só uma cena na série, que é uma cena de engraçado, é uma cena, tipo, de alívio cômico. E é uma cena que eu tenho certeza que os brasileiros vão entender e vão dar risada. E talvez, será que alguém gringo for assistir, não vai ter o peso cômico que tem no brasileiro. Eu achei isso muito interessante, porque tem várias séries que a gente vai assistindo, vários filmes estadunidenses que a gente assiste, que existe um alívio cômico ali, mas quem entende melhor é quem mora lá, quem vive aquela cultura. Então, eu achei muito interessante assistir uma série, assim, tão bem feita, com elementos da nossa cultura, assim. Eu achei muito interessante ver isso, que a série é fiel ao livro, sim. Só que ainda tem elementos diferentes, tem coisas diferentes. Então, quando você vai chegando pro final, você pode saber mais ou menos o que aconteceu através do livro, mas você ainda não sabe totalmente. Você ainda é surpreendido. E eu achei isso muito interessante de trazer pra essa série. Me conectei com a Verônica, já na leitura do livro, justamente por achar ela, assim, uma anti-heroína, considero ela uma anti-heroína, errática, humana. Ela tá ali... No livro é um pouco diferente da série, não sei se você percebeu, né? Mas ela tá ali numa intenção de ajudar essas mulheres, mas ela acaba se atrapalhando nesse meio do caminho. Então, essa humanidade toda da Verônica já me chamou muito a atenção, assim. O fato de ela também tá equilibrando os pratos ali entre a família e o trabalho, a vocação e um silenciamento ali daquele ambiente machista da delegacia. E fora esse motor que leva ela, né? Eu acho que ela tem... Ela é acionada no início da série e ela parte pra esse destino que não tem, assim, não tem como ela fugir desse destino, né? E esse motor que leva ela me toca muito porque eu sou absolutamente envolvida e tocada com todas as lutas das mulheres. Me fez muito pensar, quando eu tava lendo, quando eu tava assistindo a série, quantas janetes a gente encontra pela vida, quantas verônicas a gente encontra pela vida, quantas mulheres tentando lutar contra aquilo que é imposto pra elas. Então, ver principalmente a janete ali sofrendo aquele abuso, sofrendo aquela violência doméstica e muita gente calando e muita gente não conseguindo ver e aquela coisa ainda evoluindo e você fica desesperado por ela. E quantas mulheres desse jeito a gente não conhece? Então, existem pessoas como a Marta Campos que é enganada por um cara e de repente perde tudo e perde a dignidade e quando ela vai denunciar, realmente ninguém tá nem aí. E eu achei muito triste. Isso foi uma das coisas, realmente, que traz essa carga de terror. Porque é o nosso terror, é o terror brasileiro. O que vai acontecer? Esse alto índice de violência que a gente convive e quem que vai realmente nos proteger? O que que acontece? Quem que tá lá? Às vezes o polícia vai te proteger ou não? É uma coisa muito tensa e que eu senti muito isso. Então, eu acho que trazer esse nosso terror pra uma ficção, eu achei que foi muito poderoso, foi muito interessante. Porque a ficção é onde você trabalha alimentos da realidade pra gente internalizar, pra gente discutir, pra gente tentar evoluir como sociedade, sabe? Pontos da Verônica que eu achei muito interessante, que trouxeram pra série, é a aproximação dela com os filhos. Então, a Verônica tem características diferentes na série do que tem no livro. Eu achei muito interessante a aproximação que ela tem com a filha na série. Então, existem várias cenas onde elas estão conversando, onde elas estão interagindo. E a Verônica tem bastante falas de empoderamento, sabe? Falas de empoderamento pra outras personagens, falas de empoderamento, assim, pra filha dela e tal. Eu achei muito interessante isso. A Verônica, no livro mesmo e na série também, é uma personagem anti-heroína. Ela é uma personagem extremamente humana. Ela tá ali tentando lutar por justiça, tentando proteger essas mulheres, mas ela é humana, ela não dá conta. Ela tem uma família, ela tem uma vida, ela tem um passado, ela tem os próprios traumas. Então, assim, a gente se dá conta tanto... Então, assim, ela bate de frente sempre com a barreira do próprio sistema ali, que ela tá inserida na polícia, das coisas que ela não consegue, tanto da barreira dos próprios traumas e da própria limitação. Então, ela é humana, ela é uma mulher real. Então, ela traz esse peso, ela quer tentar ajudar, mas ela ainda não é uma super heroína, assim. Ela não é um ser fantástico que vai conseguir lidar com tudo perfeitamente e tal. E eu achei isso muito interessante, tanto no livro quanto na série. No livro, eu lembro que eu passei muita raiva com ela. Ai, eu passava muita raiva com ela, porque ela fazia umas coisas, eu falava, meu Deus, Verônica, você tá indo amada, porque você tava vendo isso. E eu ficava desesperada com ela, eu brigava com ela um monte. Eu lembro que a nossa relação quando eu tava lendo o livro foi de briga constante, porque ela não fazia o que eu queria que ela fazesse. E eu achei isso... Isso é uma coisa interessante, porque o personagem, ele é humano, o personagem é ele mesmo, ele não vai ser um bonequinho que o... E eu acho isso muito interessante de encontrar numa história. Sempre quando eu vou assistir uma mídia adaptada, eu tenho em mente, e pra mim já é natural, assistir aquele filme ou aquela série, aquela coisa adaptada, pensando que é realmente uma outra perspectiva daquela história. Então é muito interessante quando você tem um livro pra ler e uma série pra assistir da mesma história, onde você pode visualizar a mesma história com perspectivas diferentes, com um tipo de adaptações diferentes. Eu acho muito incrível essas adaptações que conseguem trazer essa mensagem dessa história pra outro tipo de público. Enquanto o livro é aquele tipo de livro que, pra mim, foi muito pesado. O livro consegue ser mais pesado do que a série. Tem elementos aqui muito mais pesados do que a série. Mas mesmo assim, é aquele tipo de livro que eu não consegui largar. Por vários momentos, eu lembro que eu fiquei enjoada, eu lembro assim, que eu olhava o livro e falava, gente, que negócio é esse? Que desespero que dá? Essa mulher, essas histórias, essas mulheres, meu Deus do céu, pra onde que vai isso? Mas eu não consegui largar e a série foi a mesma coisa. A série é interessante, porque se você gosta do livro, você vai se surpreender, mas se você não ler o livro, você também vai se surpreender. É aquele tipo de série que existe mudanças no roteiro, mas ele ainda é uma adaptação fiel, porque realmente foi com participação do Rafael Moura. E uma coisa que vale ressaltar, que é muito importante, que a Netflix, justamente porque vem com essa mentalidade de sala de roteiro e tal, ela valoriza muito a visão do criador, da criação. Ou seja, todas as fases acrescentavam camadas ao que já tinha sido trabalhado na sala de roteiro. Então, a gente acompanhou tudo, todos os cortes. Por exemplo, 20, 30 vezes as cenas, porque é isso, a gente recebia os cortes, falava, vamos entrar na minutagem certa. Então, todo esse trabalho pra que a série fique engajante e vocês maratonem. Então, eu fiquei muito feliz de ter assistido essa série, de ter trazido esse conteúdo pra vocês. De verdade, gente, eu nem acreditei, parecia que eu tava mentindo, parecia que alguém tava brincando com a minha cara, eu não sei que buraco a Netflix cavou pra me encontrar. Mas eu fiquei muito feliz de ter trazido isso pra vocês, então, eu gostaria de pedir pra você colaboração, deixar um comentário pra ajudar no engajamento, mandar pra um amigo, pra alguém, porque realmente eu entrevistei. Ai, meu Deus, a minha mãe, vou contar pra vocês aqui um negócio de... A minha mãe assiste muito Cravo e a Rosa. Tipo, ela assistiu umas 50 vezes o Cravo e a Rosa. Eu sei falas do Cravo e a Rosa. Vocês não estão entendendo. Eu cresci a base de Cravo e a Rosa. E aí, o Eduardo Moscovich interpretou o Petruga. E a minha mãe ficava falando do Petruga e eu ficava Arriega o seu caliço. Ai, meu favo de mel. E aí, gente, quando eu fui entrevistar, eu só ficava pensando no Arriega o seu caliço, meu favo de mel. E foi muito engraçado, foi uma oportunidade incrível. Fiquei muito feliz de tudo isso que aconteceu, de verdade, de ser dotada, assim, por uma empresa tão grande que eu admiro. Então, gente, foi muito incrível e agradeço demais por vocês estarem aqui, porque sem vocês nada disso teria acontecido. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada, de verdade. beijo grande pra vocês e até o vídeo que vem. Quem saberá qual vai ser o meu próximo segredo? Porque, né? Ok, muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer conhecer vocês. Obrigada, Beto. Obrigada. Beijo. Tchau. 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 Tchau.